Se o seu talco para tirar o chulé acabou e você não tem como comprar outro, hoje eu vou te ensinar a fazer um talco poderoso para os pés. Você vai economizar muito dinheiro e você vai se surpreender com o resultado. Eu sou a Ariana e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então vamos para o vídeo? Em uma vasilha eu vou acrescentar duas colheres de sopa de amido de milho. O amido ele alivia o pé de atleta causado pelos fungos. Ele também combate o suor excessivo nos pés, ou seja, ele vai ficar bem sequinho por mais tempo. Vou acrescentar também três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele é um antisséptico poderoso e consegue eliminar os odores mais fortes, além de ser um excelente antibactericida. Então a junção do amido de milho com o bicarbonato de sódio vai fazer com que o seu pé não fique molhado, que ele fique sequinho e você não tenha chulé. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. E se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando seu like, pois é só com o like que o YouTube entende que você gosta desses conteúdos e ele vai te apresentar os próximos vídeos que forem lançados. E também já vai deixando aí nos comentários de que cidade e estado você está falando, que no próximo vídeo eu vou ter o maior prazer em mandar um abraço especial para você. Então pessoal, eu já mexi bem o amido com o bicarbonato de sódio, eu vou acrescentar agora um pouquinho de essência, a essência é opcional, mas se você quiser dar um cheirinho especial aí no seu talco, você pode colocar, pode ser a essência que você quiser e tiver aí na sua casa. E se você não quiser colocar ou não tem, também não tem problema. E a forma correta de usar esse talco é você colocar um pouquinho no seu sapato que você vai utilizar ou um pouquinho dentro da meia. Para eliminar de vez o chulé dos pés, você deve lavar muito bem e secá-los totalmente. Também deverá usar esse talco que estamos fazendo para acabar por completo com a proliferação de fungo nos pés. E o nosso talco já ficou pronto, bem simples e bem rapidinho de fazer. É uma economia muito grande, porque você vai fazer com ingredientes que você tem aí na sua casa. Eu vou transferir o talco para uma embalagem própria que eu já tenho aqui em casa. Mas se você não tiver, não se preocupe, você pode utilizar qualquer embalagem. E com a ajuda de um funil, eu vou passar todo esse talco pela embalagem. Vou dar umas batidinhas para descer mais rápido. E com a ajuda de um funil, eu vou fazer com a ajuda de um funil, eu vou fazer com a ajuda de um funil. Então, pessoal, ficou pronto o nosso talco para os pés. Rapidinho a gente faz e economiza muito. Ele fica idêntico ao que a gente compra no mercado. Então, pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e que ela possa ser útil aí na casa de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.